Estamos aqui ao vivo pra vocês com esse programa lindo, em casa com santa fé. Que alegria ter vocês aqui, amores. Vem chegando, vem chegando, vem chegando devagarzinho. Estamos aqui diretamente do meu sótão, do meu ateliê, do meu estúdio, pra fazer a transmissão dessa aula maravilhosa, onde eu vou te ensinar a fazer essa maletinha aqui, ó. Essa maletinha, essa necessaire aqui, ó. Misturando todas as técnicas aqui com os materiais maravilhosos de santa fé. Então é com imenso prazer que eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live. Que vocês chamassem outras pessoas pra estar aqui com a gente, tá bom? Olha só, ela tem alça. Tá? É super fácil de fazer com o Santa Flex, porque você faz super rápido. É super... Super rápido, porque você não precisa de muitos materiais, você precisa só de um e os acabamentos vivos, zíper, alça, cursor. E aí você consegue transformar qualquer peça em no que você quiser, né? Porque santa flex é assim, é um material super inovador, maravilhoso. Um material, assim, que me surpreendeu muito, tá? Me surpreendeu muito. Porque eu queria muito um material desse, porque toda vez que eu viajava pro exterior, eu sempre via esse material. E eu falava, gente, no Brasil não tem ninguém que tenha esse material. E aí vem Santa Fé e traz um produto incrível e inovador, que é o Santa Flex. Que vocês encontram no site da Santa Fé. Isso mesmo, www.feltros, no plural, santafé.net Tá, gente? Ó. É... Tá aqui. 18 cores pra vocês disponíveis, tá? São produtos incríveis que vocês encontram no site. É o feltro versátil da Santa Fé. E está disponível na plataforma de vendas, tá bom? Feltrosantafé.net Equipe de Santa Fé já está aqui nos comentários com vocês, tá bom? E aqui eu misturei, ó, alguns materiais. Eu coloquei o plástico cristal pra vocês verem que também tem essa oportunidade de fazer. Tá? Essa possibilidade, na verdade, né? Não oportunidade. De fazer o material. E olha como ela ficou coloridinha, bonitinha, linda, super prática pra criança, gente. De repente você quer fazer uma bolsa de boneca pra criança, sabe? É... E aí, olha só. Ó lá, estão falando. A aula da noite poderia ser feita no Santa Flex. Mas a gente tem esse encontro juntos aqui. É... Toda terça-feira pra ter uma aula só destinada a Santa Flex. Né? Então não precisa ter uma aula à noite. Porque eu já vou dar essa aula pra vocês aqui de terça-feira junto com a Santa Fé. Tá bom, amores? São 18 cores do Santa Flex que vocês encontram. Tá bom? Se puderem, compartilhem essa live que eu vou ver. Ó! Tem até dica aqui, ó, de como deixar esse serrilhado. Olha isso. Olha o acabamento do zíper, ó. Que lindo! Então vai ser demais essa aula. Conto com o compartilhamento de vocês aí. Estou aqui fazendo essa transmissão através do stream. Ó, descabelada. Descabelada a pessoa. Não, é que eu quis fazer um coquinho chique com esse... Com esse lacinho. E aí ficou meio descabeladinha. Ó! Então vem comigo, mores! Vocês podem comprar pela plataforma do site, tá bom? Vocês amam Santa Flex, né? Assim como eu, né, gente? Jamais traria um produto aqui pra vocês que não fosse genial demais. Então vamos lá, ó. É... Vou mostrar pra vocês aqui o que eu usei. Vou mudar a câmera. Enquadramento da câmera pra vocês. É... Vamos lá. Então, ó. Carol Viana e Santa Fé. Não perco. Santa Fé demais, né, mores? Ó. Vou trocar a câmera aqui, ó. Pra eu mostrar pra vocês os materiais que a gente vai usar. Tá? E aí... Gente, vocês que estão aqui, tá acontecendo o Workshop Nacional de Costura Criativa. Maior Movimento de Costura Criativa do Brasil. E... Vocês não podem perder. Só me acompanhar nas redes sociais que vocês vão ver os links. Olha só. Gente, como ele pode... Como ele pode estruturar bolsas? Mas, gente, a beleza do material, como é que você vai deixar na parte interna da peça? Não tem como. Deixa eu... Deixa eu mudar aqui a cena. Deixar um pouquinho mais aberto. Pra que vocês consigam enxergar. Melhor. Ó. Então, vou deixar aqui. Ó. Nós vamos fazer todos esses detalhes. Esse recorte aqui, ó. Tá? O Workshop foi maravilhoso, né, gente? Ó. E aí, ó. Vamos fazer essa peça aqui. E olha a cor que eu escolhi pra fazer o Santa Flex. Vocês não têm ideia. De como vai ficar isso. Porque vocês sabem que eu gosto de muita cor, né? Eu não gosto de nada combinandinho. Ó. Então, vamos fazer essa parte aqui de baixo. Gente, essa aqui é uma aula. Que eu tirei do Ateliê Expert. Que é meu curso por assinatura. E trouxe aqui pra vocês com o Santa Flex. Pra vocês verem como é super versátil o Santa Flex. Então, vamos lá, ó. Vamos usar aqui o Santa Flex. Eu vou usar o 3.6. 3.6. Na cor rosa púrpura. Ele tem 1.8 milímetros de espessura. Então, é um material super inovador. Ó. Super inovador. Olha que lindo. E ele é dupla face. Tá vendo, ó? Ele tem a parte de trás cinza. Então, se você quiser misturar cinza com o púrpura. Vai ficar super demais, hein? Olha só. Que lindo. E aí, tem todas essas cores. O 3.6, ele não é espessura. Tá bom, gente? Ele é código do produto. A espessura do 3.6 é 1.8. Do 5.0, que é um pouquinho mais grosso, é 2.3. E o 7.0, 3.8. Tá? Então, ó. O 2.3 e o 3.6. Eu garanto que vocês consigam costurar em máquina doméstica. Tá? Esse aqui, o 7.0, pode ser que você tenha dificuldade. Mas, eu já costurei na máquina doméstica e deu super certo. Olha as cores, gente. Eu usei semana passada esse aqui, pra fazer um cestinho organizador. Bordado. Vou pegar pra vocês aqui daqui um pouquinho. Olha só, que lindo. Eu usei esse aqui, ó. Ó. Olha que cor mais linda. Coral. Vermelho Noel. Esse aqui eu tirei a etiqueta. É o laranja. Tem vários. A gente vai pegando as amostras pra ficar colocando as cores aí. Ó. Verde Candy. Aí tem esse Mediterrâneo aqui, que eu amo também, ó. Esse Mediterrâneo eu já usei bastante. Quando vocês fazem a compra do Santa Flex no site, vocês já ganham uma amostra, tá bom, gente? Ó. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer essa peça aqui. Vou passar as medidas pra vocês. E vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Então, ó. Vou deixar ela aqui do ladinho. Pra quem for chegando, vai vendo. Esse aqui são os espelhos, tá bom? Ó. O espelho, eu dividi em dois. A parte frontal, pra gente fazer um... Pra gente fazer um visor transparente, tá? E aí, gente, o que que acontece? O acabamento do Santa Flex é corte seco. O que que é corte seco? É quando não desfia. Então, eu posso fazer um corte aqui, como eu fiz aqui, ó. Com uma tesoura de picote. Gente, essa tesoura aqui, ó. Ele é uma tesoura que ela faz como se fosse nuvem. Ela não é o zigue-zague, ela é nuvem. Tá bom? Gente, pra vocês saberem o valor, é só vocês entrarem no site. Tá bom, ó. A Santa Fé tá respondendo aí sobre o Santa Flex nos comentários. E aí, o que que eu faço aqui, ó. Se vocês quiserem deixar o corte seco reto, não tem problema. Mas já existem ferramentas do tipo tesoura de picote, ó. Tá vendo, ó. Peguei essa dica aqui lá da Mônica Roma. Minha best amiguinha do time Santa Fé. Ela tem o desenho de nuvenzinha, ó. De ondinha, tá? E fica lindo. E aí, essa tesoura aqui tem no site pra vocês. Vocês podem usar o cupom de desconto TIMICAROL. Ó, eu vou dar uma cortadinha aqui, ó. Fazer assim, só pra acertar. E aí, vocês vão ver como que ela funciona, ó. Tá? Ó. E vocês vão ver, gente. Ó. Olha como é fácil você cortar. Peguei essa dica com a Mônica. Agora eu quero cortar todos os meus Santa Flex. Tudo de ondinha. Porque ele permite isso, ó. Ó, que lindo. E aí, eu posso usar esse material tanto na cor cinza, como também na cor púrpura. Olha que lindo que vai ficar. E aí, o que que eu vou fazer aqui? O meu pezinho aqui tá de vivo. Vou fazer a troca do meu pezinho. Vou aplicar o meu... Deixa eu tirar daqui. Gente, só um segundo. Vou fechar a porta. Tirar aqui meu microfone. Vou tirar o microfone, que o povo de casa aqui tá animado hoje. Pera aí. Já vem. E aí, eu não fecho a porta. Tá com o verso, tá com o verso. Paralho. E aí, gente. É assim aqui, viu? É em casa com Santa Fé real, oficial, hein? A família toda reunida com Santa Fé em casa, tendo vida real aqui, ó. Total. Total. A pessoa tá aqui, tentando se conectar. Espera um pouquinho. Que coisa mais? Espera aí. Desculpa, pessoal. Desculpa. Desculpa. Real, oficial, em casa com Santa Fé, gente. Olha aí. Já aproveitei. E peguei aqui as cestinhas organizadoras, pra vocês verem. Deixa eu ligar aqui. Deu uma bugada no som. Vamos lá. Voltei. I'm sorry. Desculpe, Santa Fé. Isso aqui é real, oficial, ó. Voltei, gente. I'm sorry. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz semana passada. E a aula tá aqui. Tá bom, ó. Tem no site da Santa Fé também a tesoura escalope. Não sabia, ó. Tem lá, gente. No site da Santa Fé. Essa tesoura aqui, tá? Não sabia. Que bom que tem lá. Assim, você já compra o Santa Flex. E já aproveitam aí. Olha aí. Essa aqui eu fiz semana passada, ó. Bordada pra vocês, ó. E olha só. Eu ensinei vocês de dois tamanhos. Olha só que linda. Ficou demais, né? Deixar aqui, ó. Então, vamos lá. Então, olha que linda, gente. Coloquei uma tira de sintético. Tá disponível aqui pra vocês, tá? Compartilhem a live, gente. Compartilhem a live. Chame mais pessoas. Tem esses kits de cestinhas também, ó. Lá no site de Santa Fé pra vocês. Tá? Ele já vem cortado no laser. Você que faz corte a laser, ó. Você também pode adquirir o Santa Flex. Esse aqui é o 5.0. Maravilhoso, ó. Super estruturado. Pra fazer aquela cestinha maravilhosa. Tá, ó. Tá o link da tesoura aí embaixo. Obrigada, Lu, por você estar me orientando. Eu não sabia que tinha essas coisas no site. Tá vendo, gente? Tem no meu e tem também no da Santa Fé. Tesoura Escalope. Chame. Eu nem sabia que o nome da tesoura era Escalope. Então, vamos lá, ó. A vida útil do Santa Fé Flex é uma vida útil muito legal. Por quê? É um material, gente, que ele é reciclado e ele é reciclável também. Então, por exemplo, se você não quiser mais essa cestinha aqui, ó, por exemplo, você pode plantar com terra uma planta aqui dentro que a planta vai prosperar. Porque a planta, ela adere muito bem, né? E a terra adere muito bem aqui e aí vira um chachim. Olha só que legal. Então, além dele ser reciclado, ele é reciclável. Olha só que demais. E ele não faz bolinha. É um material lavável. Você não precisa fazer nenhuma impermeabilização. O material não precisa de forro. Não precisa de absolutamente nada. Tá, gente? O Santa Fé Flex não faz bolinha. Ele é no bol. Assim como todos os nossos feltros. Traduzindo para o português. Não bolinha. Sem bolinhas. No bol. Essa é nova para mim, hein? Adorei. Chiquérrimo. Ó. Eu estou usando uma máquina industrial. Mas aqui no meu Face existem várias outras aulas que eu ensino vocês a utilizarem o produto com peças bem sofisticadas também. Com máquina doméstica, tá bom, gente? Então, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Oi, Mônica. Peguei suas dicas lá da Tesouro Escalope. Estou usando já porque eu sou dessas, né? Eu adoro me inspirar nas amigas. Nas pessoas boas. Vamos lá. E Mônica Roma, gente, é uma delas. Uma mentorada. Amiga maravilhosa. E ela tem vários projetos de Santa Flex também, junto com a Lili. Tá? Lá no Arte que Faz. Deixa eu mostrar aqui, ó. Para vocês. Olha. Vamos fazer aqui. Eu só estou com uma câmera, por isso que eu estou tendo que abaixar. Ó. Eu vou pegar aqui o meu plástico cristal. Esse plástico cristal é 0,40. Tá? Ele é bem grossinho. E esse aqui é o Santa Flex 3.6 na cor púrpura. Tá? Ele é dupla face. Então, eu poderia usar tanto assim como assim. Qual que é a grande vantagem do Santa Flex? É que você não precisa utilizar forro nenhum para isso. Para fazer qualquer peça, você não precisa utilizar forro. Tá? A não ser que você queira. Tá? Esse material aqui, ó. Ela tem a medida de 33 por 15. 33 por 15. Eu cortei uma vez no plástico cristal 0,40. Tá desfocado, né? Deixa eu focar ele aqui. Eu ponho a mão aqui e ele volta. Vou deixar a medida assim que eu acabar o vídeo, tá? Como eu fiz o streaming aqui, eu não consigo pôr as medidas antes. Aí eu edito o vídeo depois e... Ele foca de novo. Não focou. Ó lá. Aí eu venho aqui agora, ó. Coloco bem rente aqui, ó. Plástico cristal. Com o feltro na beiradinha, ó. Com o Santa Flex na beiradinha, ó. Então, ó. O plástico cristal tá aqui. E o feltro está aqui. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Isso mesmo. A Santa Flex tem um blog, gente. Eu venho aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou colocar primeiro o plástico cristal aqui em cima. Ó. Primeiro o plástico cristal aqui em cima. E vou passar só uma costurinha aqui, ó. Do lado. Ó. Eits. Fiquei que minha máquina deu ruim aqui. Vamos lá. Vem aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui só pra gente focar. Vamos ver. Quem tá chegando aí agora, nós estamos fazendo essa peça aqui, tá bom, gente? Ó. Essa peça aqui. Que é uma peça super versátil. Pode ser usada tanto em máquina doméstica como... Pode ser feita, né? Tanto em máquina doméstica como em máquina industrial. Ó. É uma peça super versátil. Pode ser porta mamadeira, porta necessaire, porta boneca, porta o que vocês quiserem. Tá bom? E agora deixa eu voltar aqui pra ver se focou. Acho que focou. Agora focou. Acho que a internet aqui em casa que tá ruim, eu acho. Fechei a porta do polvo falante aqui em casa. Se cair eu volto. Então eu passei uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, ó. Compro o Santa Flex, vocês vão amar, gente. De verdade. Agora, ó. Eu venho aqui, eu já estabilizei dos dois lados, ó. O plástico cristal aqui. E aqui. Agora eu venho e passo uma costura. Tá muito ruim? Se tiver muito ruim, eu entro de novo. Equipe Santa Fé, responde nos comentários qualquer coisa. Gente, eu já expliquei. As medidas eu vou deixar no final do vídeo. Porque como eu tô fazendo pelo streaming, não dá. Tá ótimo? É que pra mim tá bem desfocado. Não tá desfocado, não? Então, eu vou passar uma costura agora aqui, ó. Ai, meu Deus. Ó. Jesus Cristinho. Vou falando aqui com vocês enquanto isso. Ô, gente. Seguinte, ó. A Santa Fé é uma empresa que tá há muitos anos no mercado, maravilhosa. E tem vários produtos na linha de produtos deles. Então, desde TNT, tá? É uma das maiores... Uma das maiores não. Acredito que seja a maior indústria de TNT do Brasil. Tá? Porque a maioria dos materiais de TNT, eles são importados. Então, pra mim, meu retorno tá sem foco. Gente, desculpa. E aí, a Santa Fé é a maior produtora desses... Já vou aproveitar e dar uma dica aqui pra vocês. Gente, a minha agulha, ela tá sendo usada desde ontem. Então, a agulha da máquina de vocês tem oito horas de vida. Tá bom? Então, se você não troca, ela vai danificar a sua máquina. Então, não troque a agulha só quando quebra, tá? Eu tô trocando aqui porque como eu tô costurando esses dias no workshop... Então, já aproveito e dou a dica. Então, gente, ó... Tá ótima a imagem. Então, tá ótimo. Então, meu retorno não tá bom, mas tudo bem. Vamos lá. Então, a Santa Fé, ela tem TNT, fibra siliconada, tem o Santa Flex, tem os melhores feltros do mercado. Agora sim. Sabe que é os melhores feltros do mercado? Deixa eu só ver se foi agora. Isso, agora tá indo, ó. Vou mostrar pra vocês. E esse produto aqui é o Santa Flex, que também é uma linha de feltros. É o feltro mais maravilhoso que eu já vi na vida. E eu jamais pensei que eu pudesse um dia fazer bolsas e utilitários com feltro. E só a Santa Fé, que é especialista, que é a empresa especialista em feltro, pra poder trazer isso pra gente, ó. Então, ó, tá aqui. Aí eu fiz uma costurinha aqui, ó, com recorte escalope pra vocês, ó. Tá? Olha só que graça que fica. E na parte interna ele também fica divertido, ó. Quem tá chegando aí, vamos compartilhar, vamos curtir o vídeo, vamos chamar todo mundo. Vamos estar presentes aqui com Carol e Santa Fé, que estamos dedicando nosso tempo pra vocês, com conteúdo incrível que eu preparo pra vocês. Então, gente, ele tem que ficar com a medida de 32 por 29, tá? Fiquem tranquilas com medida, gente. Se você tá aqui só atrás da medida, aprende que eu vou pôr a medida, tá bom? Como eu tô fazendo via streaming, que é o quê? É um programa aqui no computador. Eu não consigo colocar as medidas pra vocês agora. Eu coloco no final, tá bom? Então, ó, eu corto aqui a diferença que deu. Gente do céu, ó, minhas alunas são maravilhosas. E vocês também que não são minhas alunas ainda, tem que aprender pra não dependerem, hein? Então, não se preocupem com medidas, que se vocês sabem fazer, vocês podem tirar até as suas próprias medidas e fazer como vocês quiserem. Ó lá. Tá aqui, ó. A minha não ficou cega, tá bom? Minha tesoura. Eu já li o seu comentário, Marta, mas isso você não precisa resolver aqui, tá bom? Agradeço. Mas a equipe da Santa Fé tá aí pra te ajudar. Olha só. Então, ficou com a medida final aqui de 32 por 29. É que a pessoa fica pegando o comentário. Aí vamos, vai lá, pega o comentário, copia, cola, copia, cola, copia, cola. Até a gente enxergar. Já vi! Ó. Vou pegar uma etiquetinha maravilhosa aqui. Pra deixar bem bonitinha. Uma etiquetinha de sintético. Dá pra fazer o tamanho que você deseja. Quem aprende, não depende. Então, aprenda. Não se preocupe com papi. Com passo a passo, gente. Com medidas. Com moldes. Prestem atenção que sempre tem alguma coisa nova pra vocês aprenderem nas minhas aulas. Tenham corações ensináveis. Corações treináveis. Corações igual de uma criança. A criança, quando ela assiste 10 mil vezes um desenho, é porque a cada vez que ela vê, ela tem uma percepção diferente. Então, não perca essa essência daquela criança que quer aprender sempre. Tá aqui, ó. Tá bom? Pus aqui uma etiquetinha. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar um vivo maravilhoso de plástico. Eu pego aqui os meus saquinhos de vivo. Deixo tudo enroladinho aqui, gente. Porque quem não sabe, meu ateliê é num sótão. E eu não tenho muitos armários aqui. E aí eu deixo eles todos enroladinhos assim, ó. E guardo nos saquinhos. Deixa eu ver qual cor que eu vou colocar. Bom, acho que eu vou colocar dourado. Eu acho top dourado. Ó. Vai ficar muito da hora. Muito da hora, ó. Isso aqui era de lençol, tá, gente? Ó, o tamanho da minha cama é king. Por isso tá escrito king aqui, ó. Bom que a gente vai compartilhando as dicas com as amiguinhas, né? Ó, o que a gente vai fazer agora aqui, ó. Eu tenho combinações, minhas filhas, que olha... Vou vir aqui, gente. Gente, vocês podem pegar aqui, ó. O conezinho de linha. O cone de linha, ó. Ou a minha régua de confecção de moldes, tá vendo, ó. Só pra gente dar uma arredondadinha aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos lá, ó. Venho aqui, tá? E arredondo os cantinhos. Tá bom, ó? Fê, obrigada, tá? Ó, Carol, eu te sigo há pouco tempo. Me segue também lá nas redes sociais. Instagram, Carol Viana. YouTube também, Carol Viana. E também, Santa Fé, viu, Fê? Amo suas aulas. Adoro as suas indicações de fornecedores. A Santa Fé lançou esse produto. É espetacular. Parabéns pra você e a Santa Fé. O que torna o nosso dia mais prático. Isso mesmo, ó. Obrigada, viu, Fê? Prazer. Olha só, gente. Venho aqui, ó. Por que que eu faço esse arredondadinho? Pra gente conseguir aplicar bem o nosso vivo, ó. Antes, gente, eu me lascava pra fazer esses cantos arredondados. Ó. Esses cantinhos arredondados aqui. Porque eu não arredondava. E aí o vivo não acompanha, sabe? Olha lá, que lindo. Já curte o vídeo aí, quem tá ao vivo aqui comigo. Comenta. Segue a Santa Fé. Ó, arredondei. Ó como ficou bonito. Eu posso usar tanto esse como esse. Olha que combinação linda, gente. O cinza com esse outro aqui. Não é legal? Muito legal, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, tô pedindo um help aqui, um auxílio pra pessoa que trabalha aqui em casa. Ó, gente. Se soubessem quantas coisas aconteceram na minha casa, E aí, gente, hoje não estaria nem aqui agora, minha gente. Confusão louca. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui uma tirinha de Santa Fé. Santa Flex. É, Santa Fé, tem aí, Lu? Tem aí, tem já em Portugal? O Jorge, eu não sei se ele tá aí. Ó, eu cortei um quadradinho do Santa Flex aqui, ó. Só pra gente fazer o acabamento do nosso vivo, ó. Já vou costurar aqui. Eu amo minhas combinações também, tá, gente? Modéstia à parte. Não sei de onde veio essas inspirações, Mas eu sou a pessoa menos óbvia que existe. Então, eu não copio nada que copia... Não copia, não. Não combino nada que, tipo... Combine, sabe? Olha que lindo. Já tem em Portugal, é isso? Não. Já, já tem em Portugal, gente. Inclusive, a Santa Fé tem várias coisas. Siga ela no Instagram, tem muita coisa. Ó, gente, me segue. Karen, obrigada, amor. Agora eu vou trocar o pezinho, ó. Vou dar a dica do pezinho aqui pra vocês. Ei, minha gente. Vida real, vida real. Vida real, vida real. Skin the game. Skin the game. Ó. Vamos lá, gente. Parabéns pra mamãe da Márcia. Um beijo pra vocês, viu? Que Deus abençoe ela. Ó. Eu vou passar aqui o meu vivo, tá bom? Ó. Eu tô usando um pezinho de vivo. Eu já mostro pra vocês. É um pezinho muito facilitador. Ó. É um pezinho muito facilitador. Ó. Ele vai passando bem do ladinho da costura aqui, sabe? Ó. Vou virando aqui, ó. Já mostro pra vocês o pezinho. Vou dando toda a volta. Ó. Tirar esse vivinho daqui. A cachorrinha, ela tá presa aqui embaixo. Eu tô pedindo pra alguém, pelo amor de Deus, pra vir aqui buscá-la. Deixa eu ver aqui. Ó. Aconteceu várias coisas aqui hoje, minha gente. Se vocês souberem, vocês nem imaginam o que aconteceu aqui hoje. Depois eu vou contar lá nos stories. Vamos lá. Ó. Viro aqui. Bem os cantinhos. Um beijo pra filha da... Do leãozinho ateliê, da Bruna. Um beijo pra você, viu? Cachorrinha, tá ali embaixo, gente. Doida pra sair. Doida porque eu fechei a porta. Porque o povo tava numa conversaiada alta. Narrando o fato que ocorreu aqui em casa. Eu vou contar pra vocês que estão aqui, tá? Querem saber? Querem saber o que aconteceu aqui? E a pessoa tá toda plena aqui hoje? Quem quiser saber se tá ao vivo aqui, eu vou contar. Olha! Que coisa mais linda do planeta! Ó! Só explodiu uma panela de pressão aqui em casa hoje, gente. Só isso. Tipo, 15 minutos antes da live. Pensa! Olha que coisa mais linda, gente. Ó! Que ficou... Não ficou maravilhosa? Quem tá chegando, estamos fazendo uma peça maravilhosa aqui. De Santa Flex. Ó! E nós estamos fazendo nessa cor aqui, ó. Só acabou com a minha cozinha. Mas tá tudo bem, gente. Temos que... O que não tem remédio... Remediado está. Não é mesmo? Olha só! Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou começar colocando aqui o vivo, ó. Tá vendo aqui? Vou colocar o meu vivo... Aqui, bem na pontinha, no meio desse quadradinho aqui, ó. Tá? No meio desse quadradinho. Aí eu venho aqui agora... Não, gente. Tá tudo bem. Só foi um estrago mesmo. Ó! Só fortes emoções. Aqui é só na fortes emoções. Tá tudo bem. Todo mundo vivo. Não machucou ninguém. Por isso que eu tô um pouco atrapalhada aqui hoje. Jesus Cristo! Mas nós capotamos, mas não breca. Entendeu? Pois é, amor. Você viu? Cinco mil likes ontem. Quatro mil e cem pessoas ao vivo comigo no YouTube. Nossa, gente. Esse vivo aqui tá pequeno. Vamos tirar. Olha como é fácil descosturar o Santa Flex. Pra vocês verem, ó. 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 Tá todo mundo bem. Graças a Deus. Tudo certo, Mores. Tudo certo. Tudo. Graças a Deus. Coitada nada, gente. A gente tem que tomar um sapeco de vez em quando pra ficar esperta, né? Prestar atenção na panela. Se aconteceu isso, alguma coisa tinha. Na panela que não tava boa, uma borracha. Coitada, não. Coitada é o fio do rato que nasce pelado no meio do mato. É só que eu tô em fortes emoções hoje. Ó. Tô colocando o vivo aqui, ó. Comecei. Agora eu vou fazer a curvinha aqui, ó. É aventura, gente. É aventura. É aventura. Aventura. Pra gente ficar esperto. Pra ver se o coração tá bom. Isso aí é pra testar, gente. Entendeu? Faz uns estragos, mas... A gente tem que agradecer até os tropeços da gente. Até as coisas ruins que acontecem. Não tão boas, né? Eu falo que são coisas não tão boas. Ó que tem um truquezinho aqui no final do vivo, hein, gente? Ó. A gente perde o rumo. E vai que vai. Que é vida real. Vocês viram a live ontem, gente? Do meu workshop nacional? E agora estão vendo aqui de novo. E vai ter live no Instagram. E aqui com Santa Fé. Empresa maravilhosa. Que eu amo. Ó. Agora tem um truquezinho aqui, ó. Vou tirar daqui só pra vocês verem, ó. O que que eu faço aqui, ó? Ó. Ó, gente. Toda vez que vocês postarem qualquer coisa de Santa Fé, coloca a hashtag EuFizComSantaFlex pra gente poder ver vocês. Tá bom, ó? O que que acontece, gente? Ó. Eu venho colocar aqui. Tá bom? Coloco aqui. Bem na pontinha do meu vivo aqui. A minha ponta da tesoura. E já trago pra cá, ó. Quando eu passo o vivo por cima, ó. Eu já corto. Isso faz com que o vivo ele fique bem rente aqui, ó. Tá? E aí ele fica assim, ó. Bem certinho. Tá bom? Tá bom? Ó, aí eu venho aqui e já fecho. Ó como ficou. Maravilhoso. É, gente. Gente, a gente não pode esmurecer com as coisas ruins que acontecem, não tão boas que acontecem na nossa vida. A gente precisa seguir em frente, ué. Poderia estar me lamentando. Estou fazendo uma live com a melhor empresa do mundo, com as melhores alunas incríveis que eu tenho aqui, nessa plataforma linda que é o Facebook, onde tudo começou. Estou feliz da vida, gente. Do que reclamar nada. Ó lá. Ó lá. Agora vamos fazer toda a volta, ó. Toda a volta aqui. Quem quiser compartilhar, vai ser um prazer receber novas alunas aqui. Tá bom? Ó. O que que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu vou passar uma régua aqui pra eu também pegar aqui a minha tesoura escalope que tem lá no site da Santa Fé, tá bom, gente? Tem lá no site, tá bom? Da Santa Fé. Da Santa Fé. Vem aqui. Faço o quê? Cortei. Gente, posta no Face, posta no Face, posta em um monte de lugar e marca Santa Fé. A gente quer ver vocês usando o material de Santa Fé. O Santa Flex, os feltros, as fibras siliconadas. Quando vocês comprarem as tesouras, quando vocês fazerem mochila ou todas as peças que eu já ensinei pra vocês aqui. Postem tudo. Que a gente quer ver. É só assim que quando vocês postam a gente consegue enxergar vocês. Eu e o time de Santa Fé. Ó. Olha que lindo que fica, gente. Você tá sentindo qualquer coisa aí na sua casa, com algum acontecimento? Ó. Aqui, ó. Cortei. Olha como ficou. Ela tava chorando, amor. Ó. Tá? Tava chorosa aí. Querendo sair. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar um zíper. Um zíper bem combinante. Entendeu? Um zíper que combina com o negócio. Olha que luxo. É luxo. Ó. Antes disso, deixa eu tirar o pezinho do vivo aqui pra mostrar pra vocês. Se tem um pezinho que vocês podem vestir, o plástico cristal vocês têm, Santa Fé? Ó. Esse aqui é o pezinho de vivo que eu uso, tá bom? Ele tem a cava pra esquerda. Tá? Gente, vocês encontram o pezinho, o plástico cristal em até papelaria. Tá? Até loja de armarinhos. Eu uso o 030, tá? Infelizmente, não tem o plástico na loja da Santa Fé. Mas tem na minha. Tem o pezinho lá também. Tá? E aí vocês podem usar o cupom de desconto Carol... É... Costura Criativa. No meu site. Não. Costura Criativa não. Time Carol Viana. Time Carol. Eu vou fechar aqui o meu pezinho. Eu uso a agulha número 14 pra fazer aqui os vivos e tudo mais. E tchananana. Ó. Vem aqui. Vai ficar linda essa cor, hein, gente? Alô, Lucélia! Gente, a Lucélia tem as minhas peças que eu faço aqui na live. Essa aqui também está à disposição, viu, amiguinha? Porque imagina eu ficar com duas peças de Santa Flex aqui em casa, todas pra mim. Eu compartilho com o time de Santa Fé. Ó lá. Eu tô usando uma máquina de costura industrial, tá bom? Ela tem uma nomenclatura A4. Mas vocês podem costurar até na doméstica, tá bom, gente? Dá super certo. Olha como fica boa essa cor. Vocês podem fazer em qualquer outro material também, gente. A dica aqui hoje é de Santa Flex. Vocês vão ver a versatilidade, ó. Não preciso de forro. É o único material pra vocês confeccionarem tudo. É o material que retira 50 garrafas PET do meio ambiente. Ou seja, o material que você fazendo, você também tá usando, ajudando o meio ambiente. Então, fica a dica aí pra vocês. Vou colocar aqui, ó. Se bem que teria que ser dourado. Deixa eu ver se eu tenho algum cursor. Douraditos. Tem um cursorzitos. Eles estão com banhitos diferentes. Vamos ver. Cadê minha caixa? Vou colocar aqui. O ideal é colocar dois cursores, tá, gente? O ideal são dois cursores pra ele ter uma abertura toda. Deixa eu ver se eu tenho dois iguais. Se eu não tiver dois iguais... Tenho. Tenho dois iguais. Ó, cursorzinho assim. Esse aqui é o Santa Flex, tá bom? É o feltro da Santa Flex. É o feltro versátil. Ele é estruturado. Ó, vou pôr o cursor. Ele é estruturado. Ai, meus amores. Como tá ficando linda essa peça, gente. Olha isso, que perfeição. Dá uma olhada, gente. Que perfeição. Santa Flex é o feltro estruturado de Santa Fé. Não poderia ter outro fabricante melhor do que feltro Santa Fé. Por quê, gente? São especialistas em feltro. Eu sempre falo pra vocês. Especialistas fazem coisas que a gente nem imagina. E olha aí. Eu nem imaginava que isso seria possível ter aqui no Brasil. Porque é tendência internacional isso aqui, viu? Ó. Coloquei meus cursores aqui. Agora vamos colocar uma alça combinante com o nosso zíper. A alça aqui. Deixa eu ver de quanto é. Olha essa aqui que divertida, ó. Coloridinha. Rosa com laranja e verde. Também adoro essas cores. 40 centímetros pra cada lado de alça. O que que acontece? Ele tem uma eliminação grande de etapas. Porque você não precisa ficar cortando o forro. Não precisa fazer matelacê. Então, material super versátil. Ó. Eu venho aqui agora. Aplico a alça, ó. Eu vou medir o meio já do meu material, ó. Aqui. Ele não parece emborrachado, não. Esse aqui é o plástico, tá? Esse aqui é o Santa Flex. Ele não é emborrachado, tá? Ele é um feltro mesmo, ó. Ele tem toque de feltro. É maravilhoso, gente. Eu super indico. Deixa eu cortar os meios de tudo aqui. Aí eu venho aqui, ó. E já prendo a alça aqui, ó. A alça é sempre depois do vivo, tá bom? Ó. Um aqui. E a outra com uma distância de uns seis centímetros, ó. Do meio pra lateral. Então, aqui, ó. Do meio pra lateral seis. Do meio pra lateral seis. Tá? Ó lá. E aí, o que que a gente faz? Ó. Dobra o meio. Venho aqui agora. Não corta o zíper, pelo amor de Jesus. Ó. Mece o meio só aqui, ó. Com um pouquinho de... Uma pintinha aqui de... De... Lápis. Ó. O que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou trazer aqui... Agora que eu vou contar pra vocês como é que a gente faz o cálculo... Pra essa peça... Pra essa peça... Pra essa peça... Olha isso. Pra vocês calcularem a parte de baixo. O povo tá querendo cupom de desconto, Diego. Como é que a gente faz? Cupom de desconto? Temos ou não? Aqui ficou bem um pouco maior? Porque eu não cortei o que eu precisava. Deixa eu cortar aqui um pouco. Que ficou um pouquinho maior do que eu precisava. Aí eu já deixo a medida pra vocês certinho. Deixa eu medir o meio de novo. Agora eu vou prender aqui, ó. Com giz. Gente! Essa peça é uma peça que eu fiz em aula paga e eu trouxe pra vocês na versatilidade do Santa Flex, tá bom? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar toda a volta aqui. Quer saber qual é a medida do fundo? É desse jeito aqui, ó. Faz o canal do zíper até onde vocês acham. E aí a gente tira a medida do fundo. O acabamento do zíper tá lindo, né, ó. Também amei. Ficou demais. Aprendi com a Mônica Roma, gente. Com essa tesoura maravilhosa que tem no site da Santa Fé. Tesoura maravilhosa no site de Santa Fé, gente. Deixar o link aí nos comentários. Vai ficar gravada. Esse é o programa em casa com Santa Fé. Ó. O que que eu faço agora aqui, ó. Eu pego uma fita métrica. Tá vendo, ó. Eu vejo até onde eu quero que meu canal do zíper chegue, ó. Aí eu pego agora uma fita métrica e meço aqui, ó. Um centímetro antes. Ó. Eu venho aqui agora, ó. Um centímetro antes, ó. Venho aqui e meço. Eu vou deixar a medida certinha dessa aqui pra vocês, tá? Mas só pra vocês saberem que é assim que eu faço as medidas. Quando eu vou tirar medida de qualquer coisa. Ó. Aqui deu trinta e um. Por, ó. Dezesseis. Aí eu venho aqui no Santa Flex. Ah, vai se inscrever? Participa antes, ô Aida. Participa antes. Do Workshop Nacional de Costura Criativa que tá acontecendo. Que começou ontem. E vai até quinta-feira. São quatro dias de evento. Quinze. Dezesseis. Ó. Vou cortar aqui. Gente, sabe o que é legal disso aqui? Desse Santa Flex? É que você não precisa se preocupar em recortar a placa toda. Sabe por quê? Porque você usa todos os pedacinhos do material. Você usa num acabamento. Você usa num coração. Você usa numa alça. Numa tira. Em tudo você usa. Então, a placa, ela tem... É... Ela tem quanto mesmo? Gente, me ajuda. Que a memória não tá muito boa. Ela tem 90 por 60 ou é 1 por 60? Ó. Aí, eu cortei. Santa Flex já... Santa Fé já vai falar quanto mede o Santa Flex. 60 por 1. Tá bom? Ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Nem preciso... Tirar aqui o que eu já fiz, ó. Já venho aqui... Tirar tudo daqui, ó. Tirar tudo daqui. Agora, o que eu vou fazer? Pegar um viésinho, ó. Sempre inovando, né, gente? Santa Fé é maravilhosa. Ó. O que eu faço aqui? Venho aqui e passo uma costura, ó. Ó como fica. Olha que lindo. Boa tarde, quem tá chegando. Maravilhosas. Minhas alunas sensacionais, ó. Venho aqui agora. E fecho com um viésinho. Por quê, gente? Por quê? Como não tem acabamento o Santa Flex, ele é um material com corte seco. Se eu não fechar o viés, a gente não faz o acabamento do zíper, ó. Se a gente não faz o acabamento do zíper, ó. Daí fica ruim, tá vendo, ó. Então, a gente fazendo o acabamento do zíper aqui, ele fica super legal, ó. Tá bom? Ó. E aí, eu vou aqui agora dar toda a volta, ver se deu certo. ó. Venho aqui, Aí eu vou dar uma super dica de pezinho pra vocês, pra deixar a peça muito mais bonita. Ó. Vou só aqui ver. Ó, já deu super certo aqui, ó. Aqui eu já também, já faço, ó. Nem preciso tirar tantos clipes, eles já saem. Já venho aqui e fecho. Entenderam, gente, que vocês podem fazer a peça do tamanho que for? Ó, venho aqui, ó. Esse aqui é um viezinho, o que eu faço aqui, ó? Eu só venho aqui e encaixo, ó. Eu não rebato a costura, gente, porque... Senão fica muito grosso. Não precisa rebater a costura, não, tá bom? Se você quiser rebater, você pode rebater. Eu não rebato... Porque esse acabamento aqui é pra fechar o zíper, ó. E é só você acomodar. Tá? Tem zíper aqui, tem um monte de camada. Imagina aí pra gente rebater aqui, ó. Então vamos poupar nossa máquina, não precisa. Se você tá assistindo essa live aqui, já me segue aqui no... Na verdade é curte, né? Curte a página, me segue aqui no Face. Também a Santa Fé. Feltro Santa Fé aqui nas redes sociais, tanto no YouTube. No YouTube não, no Facebook. Como também no Insta. Tem YouTube também, Santa Fé, gente? Conta aí pra mim. Ó. Deu super certo. Agora eu vou trocar meu pezinho. Vou usar de novo esse daqui, ó. Gente, já tem Santa Flex sabe aonde? Sabe aonde? Em Portugal! Vocês já viram que... Quem é de Portugal já visitou o ateliê que tem? É... Da Santa Fé. É uma loja ateliê maravilhosa, gente. Incrível. Que eu tenho certeza que um dia eu vou pra Europa. E eu vou querer visitar. Então, pessoal aí da Europa, visitem a loja ateliê lá da Santa Fé. Que vocês vão ver que coisa mais linda. Ó, tem canal do YouTube. Então aí, se inscreve no canal do YouTube de Santa Fé também, tá bom, gente? Várias dicas pra vocês. Gente, procura Santa Fé em tudo quanto é lugar, que vocês não vão sair perdendo. É só dicas maravilhosas pra vocês. Com todos os comunicadores do artesanato juntos com vocês. Ó. Então, vamos lá, ó. Vamos fechar tudo? Começo sempre do fundo, tá bom? Que se tiver que empurrar alguma costura, que seja profundo. Ó, pezinho de vivo para fechar a peça, sim. Por quê, gente? Porque pezinho de vivo é vida. Ele é vivo e é vida. Eu não usava. Eu adaptava muito os pezinhos antes. Usava pezinho de zíper pra fazer tudo. Só que, gente, eu tinha que fazer acabamento várias vezes. Quando a gente usa o pezinho certinho, o trabalho da gente flui, sabe? Muito. Ó. Olha que linda! E, gente, quando vocês compram na Santa Fé, vem um pacote maravilhoso, com todos os cuidados necessários, com todas as informações, pedindo pra que vocês desinfetem, né? Façam a higienização do pacote. Vem tudo maravilhoso pra vocês usarem e abusarem dos materiais de Santa Fé. Vocês não têm ideia. Essa peça aqui é uma peça que eu já dei pras minhas assinantes, tá? Só que no material PVC. E aí eu quis testar em Santa Flex. E ficou maravilhoso com o Santa Flex, gente. Quem aqui é minha assinante, hein? Ó só que lindo. 60 por 1, tá bom, gente? A medida. Esse pé de vivo tem pra máquina doméstica também. Ele é um pouquinho diferente, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Eu tinha, gente. Não tá mais aqui, tá dentro da minha máquina doméstica. Eu já fiz várias peças com Santa Flex na doméstica. Olha. Agora vamos fechar o outro lado? Já venho aqui. Meço o meio. De que forma eu meço o meio, ó? Junto costura com costura. Trago pra trás. Trago pra trás. Ó. Volto aqui, ó. Minhas assinantes maravilhosas. Minhas experts. Ó. Medi o meu meio com um piquezinho. Aqui eu já medi o meio também, ó. Então tem aqui e aqui. Ó. Venho dando volta em toda a volta. Vocês viram como é fácil, né, gente? Ó. Ó lá. Minhas assinantes estão aí pra falar, hein? Ah, é verdade. Falta a alça. Eu já prendo a alça aqui. Vocês estão muito maravilhosas. Até avisa a professora que tá faltando a alça. Isso mesmo. Gente, me ajudem. Que a pessoa tá meio perturbada aqui hoje. Vivendo sobre fortes emoções. Aqui é só nas fortes emoções. Ó. Obrigada. Já vou colocar aqui a minha alça. Tudo experts. Experts, por favor, sigam aí a página de Santa Fé. Aqui no Facebook. Ajuda nós. Segue aí, gente. Santa Fé tá aqui nos comentários. Ó. A página da Santa Fé tá aqui nos comentários. Muito obrigada, amores. Quem é? Minhas assinantes. Timasso aí, ó. Então, vamos fazer, então, aqui a colocação da alça. Deixa eu só ver aqui que eu não cortei a outra. Cortei. Ó. Vou colocar a alça aqui desse lado. Timi tá ligado, hein? Vou ajudar a professora, gente. Que o negócio tá... Ó. Três. E... Não tem problema não. A gente dá um jeito, ó. Eu adoro minhas fiscais. Adoro minhas fiscais. Ó, o povo já tá seguindo Santa Fé em tudo que é lugar. É isso aí, gente. Ó. Então, vamos que vamos, ó. Vou apoiando aqui, tá? Os clipes, eles vão sair naturalmente. Ó. Seguro bem a alça aqui. Dou uma voltinha. Estamos quase acabando. Olha como fica super limpo o acabamento, gente. Aqui, ó. Fica muito limpo o acabamento. Daí, fechei inteira a peça. Ó. Gente, eu não vou mentir que a máquina industrial é uma máquina melhor, tá bom? Ela tem mais potência do que a doméstica, mas a doméstica não deixa a desejar nesse material aqui, tá? É uma máquina que vai ter um pouco de dificuldade, assim como qualquer outros materiais que tenham várias camadas. Ó, vou pôr aqui um viésinho, ó. Também pra finalizar toda a peça. É, então, não tem necessidade de ser a melhor máquina do mundo, tá bom? Mas não vou negar que pra qualquer coisa que você vai ser especialista, você precisa investir em equipamentos que vão te dar maior desempenho. Então, se você faz o artesanato, ó, tá? O viés, vocês vão fazendo isso em toda a volta, ó. Vai ficar assim e assim, ó. Frente e verso. Eu não vou fazer toda a volta, porque o viés é um acabamento. Aí eu falo pra vocês, ó, vou desvirando aqui e vou falando. Se você quer ser especialista em alguma coisa, se você quer se desenvolver como especialista em qualquer área, tá? Bolsas utilitárias pros femininos e tudo mais. O ideal é que vocês investam em equipamentos que vão te dar maior potência na hora de fazer as costuras, tá? Agora, se você só faz por hobby ou não pode investir agora, faz bastante, vende bastante, guarda, né? Investe o dinheiro que vocês ganham em materiais, em equipamentos, não só em materiais, tá, gente? Porque às vezes a pessoa sai comprando todos os tecidos do mundo e se descapitaliza, tá? Então, por exemplo, ó, o Santa Flex, você vai precisar só de um material pra confeccionar a peça, tá? Não vai precisar de forro, de manta, de estruturador, de nada. E olha a economia que vocês vão ter fazendo os produtos no feltro estruturado da Santa Fé, tá? Que é o Santa Flex. E aí vocês vendem as peças e aí vocês investem em equipamentos que vão fazer com que você se desenvolva melhor. Ó. Tem várias outras aulas já com o Santa Flex aqui no meu Face, tá? Olha como o pezinho de vivo, ele deixa o vivo bem mais acabado. Vocês vão ter que ficar passando várias vezes a costura. Olha isso, gente. Tá? Então, aqui vocês vão colocar o acabamentinho de viés. Eu usei linha de poliéster. Não tem preconceito com nada, tá? O Santa Flex. Você pode usar qualquer linha. Ó. Qualquer linha, qualquer costureira, qualquer máquina. Ele costura muito bem pra vocês, ó. Deixa eu ver aí. Tirem print, posta lá no Instagram. E marca Santa Fé e Carol, ó. Linda, né, gente? Ó. Maravilhosa, né? Espero que vocês façam, que vocês vendam. Que vocês tenham bastante prosperidade com esse produto. que é um produto que foi desenvolvido pra você que quer praticidade e agradeço muito muito, muito, muito vocês todos que estiveram aqui comigo foi um prazer enorme passar aí um pouquinho dessa tarde de terça-feira com vocês aqui em casa com Santa Fé Santa Fé, gratidão pela parceria e por estar aí comigo e com todas as minhas alunas fazendo diferença nesse mundo com esse produto tão incrível que é o Santa Flex que eu amo de paixão então, amores, ó usem, comprem e aproveitem tá? porque ele tem muito pra somar aí pra vocês um beijo pra vocês fiquem com Deus e até a próxima, gente tchau